Em cima do carro, ao lado do Reino do Carnaval de Caicó, como é o seu nome? Carlos Moreno. Como? Carlos Moreno. Carlos, e aí o que é pra você ser o rei do Carnaval em Caicó? Pra mim é um prazer enorme ser o rei do Carnaval de Caicó. Eu nasci e me criei em Caicó e pra mim é uma honra. Como é que pintou esse convite aí, Carlos? Foi um amigo meu, me chamou e disse, Carlos, mas quando eu tratei pra ser rei do Carnaval, eu digo, vou agora, fui e consegui ganhar. E aí, como é ser? Foi a primeira vez que pintou esse momento, não? Foi, a primeira vez, nunca tinha sido, não. Nunca tinha sido? Não, agora foi. Como é que é essa experiência pra você? Pra mim é maravilhoso, é maravilhoso, é uma experiência sem negarável, não tem como explicar, não. Aí, quer dizer, lá na frente vai ficar pra recordação o rei do Carnaval de Caicó, Rei Momo 2014. Não é isso, pra mim tá tudo. Carlos, e a mensagem para o Folião, para as pessoas que brincam com o Carnaval? Pelo amor de Deus, a gente vai brincar o Carnaval com paz, com tranquilidade. A gente está com uma estiagem muito grande d'água, vamos poupar água, fazer amor com camisinha, se dirigir não beba, se beber não dirija, pelo amor de Deus. Carlos, obrigado. Como é o nome da rainha do Carnaval? Ah, que ela tá aqui. Como é que é o nome dela? Brenda. Brenda, vem cá, Brenda. Olha como ela é bonita. Obrigada. Brenda, vem cá. E aí, o que é pra você ser escolhida a rainha do Carnaval 2014? Eu não sei nem, sem palavras. Ah, é ótimo. É ótimo. Como é que pintou esse convite pra você? Foi o menino do meu bloco que me chamou. Aí você pensou, ficou em dúvida ou não? Não, não pensei não, não pensei duas vezes. Vou na hora. Qual a sua idade? 16. 16 anos. Espera, próximo ano, quem sabe, pintar o convite, está aí. Pintar o convite, está de novo, próximo ano? Não, porque próximo ano não vou poder. Não vai poder? Não. Então, um bom reinado pra você, viu? Obrigada. Valeu, Carlos e Brenda. Carlos e Brenda, rainha e rei do Carnaval. Mostra aqui, mostra aqui o pessoal. Olha só. Os bonecos do Ala Onça, do Magão, fazendo a festa pra você. Aqui a TV União, mostrando tudo pra você. Olha que legal. Esse é o Carnaval de Caicó 2014. Olha o pessoal aí. Mostra aqui, Jaime. Mostra aqui, Jaime. Não dê trabalho, Jaime. Mostra aqui, Jaime. Olha só o pessoal aí. Que legal. Que legal. O pessoal do Carnaval 2014 em Caicó. Muita gente boa. Daqui a pouquinho vamos chegar no ponto. Uma verdadeira multidão. Vem pra cá, Jaime. Mostra pra cá. Multidão lá na frente. Multidão lá na frente. Multidão lá na frente. Olha só quanta gente. Quanta gente, viu? Quanta gente, meu amigo. É o Carnaval 2014. Em Caicó e você acompanhando tudo pela nossa TV União. Uma foto aqui, rei Momo. Transmissão final de Caicó. O excelentíssimo senhor Roberto Germano entrega a chave da cidade simbolicamente ao rei Momo, a rainha e também a Drag Queen. Hoje apresentado ao público o nosso rei Momo, Carlos Moreno. Ele acaba de receber a chave da cidade. Caicó agora é sua folhinha. Caicó é sua alegria. Simbora bateria. Roberto Germano, pra você o que é o Carnaval 2014, Roberto? Carnaval de Caicó é a tradição. É um carnaval de alegria, de paz, de tranquilidade. É um carnaval que a cada ano cresce mais. E nós queremos aqui convidar a todos que nos escutam, que nos assistem nesse momento, porque podem, venham pra Caicó. Você vindo pra Caicó sabe que vai brincar um carnaval tranquilo, um carnaval sadio. Agora sem esquecer de dizer, venham pra Caicó, mas vamos economizar água, vamos fazer uma campanha pra que não falte água pra ninguém, porque nós estamos num período de seca, com racionamento, e pra que a água possa dar pra todo mundo. Nós fazemos um apelo aos nossos amigos de Caicó, aos que moram na região do Ciridó, que vem pra cá, e os que vêm de fora. Todos que vêm, sejam bem-vindos. Obrigado, Roberto. Tá aí pra você, Roberto Germano, prefeito aqui de Caicó. E a gente continua circulando. Continua circulando o rei e a rainha do carnaval. Vem pra cá. Olha só. Secretário de turismo. E aí, carnaval pra você, secretário de turismo. Muito bom. Carnaval tranquilo, carnaval da família. Esse é o carnaval de Caicó, um carnaval seguro. Com muita gente bonita. Valeu, secretário de turismo aqui de Caicó. Fazendo pra você. E aí, Lampião, meu amigo, cabra da peste. Com certeza. Esse aqui é o segurança nosso. Olha só, a segurança nossa aqui do nosso carnaval 2014. Pessoal aí, ó. É aí pra você. Pessoal aí. É, nós na realidade estamos representando a cultura do Nordeste e valorizando a figura de jesuíno brilhante. Cangaceiro do Rio Grande do Norte, de Patu, que também foi antes de Lampião. Antes de Lampião. Antes de Lampião. Jesuíno brilhante. Ele era igual aos pernambucanos, cearenses. Ele era norte-riograndense. Nascido em Patu. Era conhecido como o cangaceiro romântico. Porque ele ajudava a população necessitada de lá. Beleza, obrigado. Mostra, mostra a avenida, Jaime. Mostra a avenida, mostra a avenida. Roberto, é assim, uma avenida tomada, né, Roberto? Isso, você vê a avenida totalmente lotada. Cinco e meia da tarde. Uma sexta-feira, um documento da Tabeta. Você vê, na saída do Magão, a avenida Cranã-Baió, Ciridó, totalmente lotada. A fórmula do carnaval, o carnaval do povo, carnaval de rua. Com certeza, com certeza, Cardoso. A fórmula do carnaval do Caicó é essa. O carnaval de rua, começando agora, só parando de madrugada. É com o Magão, depois treme-treme. É na ilha, depois a sequência do treme-treme na ilha. Então, a fórmula do carnaval é essa. Carnaval bom, bonito. Está reportando. Roberto conversou com a gente, falando exatamente sobre essa aí. Essa é a festa. É a folia do carnaval 2014 em Caicó. E para você, que está acompanhando tudo, uma verdadeira multidão. Mostra aí o pessoal aí, ó. Pessoal brincando, é caracterizado. Pessoal caracterizado. E aí, seu carnaval, você é de onde? Maravilhoso, sou de Natal, Rio Grande do Norte. E estou usufruindo aqui um brilhão carnaval do Rio Grande do Norte. Como é o seu nome? Inácio Moreira, do Ministério Público Federal. Opa, Inácio. Valeu, meu irmão. Está aí o Inácio. O Inácio é do Ministério Público Federal de Natal. E vem participar, brincar do carnaval também em Caicó. Essa é a festa. É a festa da folia, a festa da alegria. Pessoal vendendo bombom. Está aí o pessoal brincando, fazendo a festa. Olha só como é que ele está. TV União, lá em cima, imagina lá. TV União, um beijo para a galera da TV União. Tudo carnaval do Caicó. Valeu, está aí para você. Carnaval 2014 em Caicó. Você assistindo tudo pela TV União, pode passar na frente. Carnaval é assim. Carnaval é alegria. Carnaval é festa. Oberdanda mais é médico em Caicó. É o médico do Cardoso Silva. E está aqui ao nosso lado para avaliar o que é o carnaval. Ele como cidadão, como caicóense. Está com uma família aqui, brincando também no carnaval. Boa tarde, Cardoso, ouvintes e telespectadores da TV União. Caicó é isso. É alegria. É um carnaval de paz. É um carnaval de muita confraternização. De receptividade. O povo de Caicó recebe bem. E esse carnaval é meio paradoxal. Mas vai ser maior do que os outros. Porque primeiro vai chover. Vai chover, vai ter inverno. Mesmo que não tivesse, a nossa vida continua. A gente tem que sobreviver nisso. Com água, sem água, a gente tem que sobreviver. Então, é importante o carnaval porque é um evento grande. Carreia dinheiro para a economia de Caicó. Isso é importante. Todo mundo ganha dinheiro com isso. Então, é importante que tenha carnaval. Alguns alegravam, ah, porque não tem inverno, não pode ter carnaval. Nesse caso, a gente tem que acabar com a festa de Santana também. Com o São João, com tudo. Então, o carnaval, o povo adora Caicó. O Siridó é quem dá o perfil do Rio Grande do Norte. Ninguém se engane. O Siridó é quem dá o perfil do Rio Grande do Norte. O Siridó é o berço da intelectualidade. É o berço cultural do Estado. E esse carnaval tem a cara do Siridó, tem a cara de Magão. O bloco do Magão hoje é um patrimônio cultural do Caicó. Então, a gente tem que mandar isso para o mundo. Como vocês mandam na TV União. Estão aqui prestigiando sempre. Acho que é a única TV que está aqui toda hora. Em todos os eventos, festa de Santana, carnaval, festa de coroa, vocês estão presentes. Então, é isso que tem que ser feito. É divulgar essa festa bonita, essa festa de amizade, essa festa de alegria, de descontração e de paz. Muito obrigado. Portanto, o Método Berdão da Más e o Carnaval 2014, aqui na TV União. Olha só essa visão panorâmica aqui do Carnaval 2014. Quando aqui na Avenida de Acesso à Ilha de Santana, uma verdadeira multidão mostra lá os bonecos, mostra a imagem dos bonecos gigantes do Magão, em meio à multidão, fazendo essa festa, que é o Carnaval 2014, aqui na cidade de Caicó. Nós estamos aí na sexta-feira de Carnaval ainda. O Carnaval está praticamente começando hoje, dia 28 de fevereiro de 2014. E é isso, é a fórmula do Carnaval em Caicó. Com imagens de Jaime Dantas, reportagens Cardoso Silva, fazendo para você esse Carnaval 2014. E é isso, é a fórmula do Carnaval 2014. E a imagem mostra aí, Jaime, o Rainha, a Rainha e o Rei de o Carnaval. Olha só. O Carlos, aí, Rei de o Carnaval. E a Rainha, no seu reinado, no Carnaval 2014, aqui em Caicó. E você, conferindo tudo no nosso blog, cardososilva.com.br, TV União, também presentes nesse evento, aqui no Carnaval 2014, em Caicó. Olha que festa linda, que festa bonita. Muito bem para você, olha só que festa bacana, que festa linda. Carnaval 2014, em Caicó. Olha só os bonecos fazendo a festa para você. E esse é o Carnaval de Alegria, Carnaval de Paz, o Carnaval 2014, em Caicó, para você, acompanhando tudo. Olha só que coisa legal. Esse é o Carnaval 2014, TV União, presente aqui nessa festa maravilhosa. Carnaval apenas começando. Sexta-feira de Carnaval, e você assistindo tudo. Mostra os bonecos, Jaime, olha só que coisa bacana. Com os bonecos, do Alaúcia, do Poço de Santana, e você assistindo a tudo. E é isso aí, o pessoal aí, fazendo a festa para você, que é para você o Carnaval de Caicó. Nota 10, o Carnaval de Caicó é maravilhoso. E o bloco do Magão, sem dúvida nenhuma, arrebenta no Carnaval. Valeu, como é seu nome? É de mil, sou de Jardim do Ceridó, mas mora em Caicó. Muito bem, e hoje é uma menina, uma jovem. É, mas hoje, viu? Só hoje. Hoje ela saiu de novo, né? Cardoso Silva, com certeza, é um repórter antigo aí da Rádio Cabo Gito Ceridó, que eu conheço mais, da Loja Meira. Cabelo branco, abração para você. Isso é o destino. Valeu, meu irmão, abração. Tá aí o pessoal do Jardim do Ceridó, presente nessa festa legal. Olha só o pessoal, vem cá. Olha só, meu amigo, deve estar uns 40 graus aí dentro. Tá com mais de 40 graus aqui dentro. Tá quente, viu, velho? Tá quente. Mas é assim mesmo. Mas muita água, né? É. Olha só, olha só o pessoal aí, fazendo a festa para você. Carnaval 2014, TV União, pra você, e vendo tudo. Carnaval 2014, TV União, presente aqui, como é o seu nome? Joana Andarque, técnico do setor de cultura da Prefeitura Municipal de Caicó. Joana Andarque, você, Carnaval e Caicó, essa festa toda, né? Com certeza, nós já começamos com a parceria Casa de Cultura e a Prefeitura Municipal de Caicó. E nós que fazemos a Prefeitura, gostaríamos de abraçar todos os caicóenses e visitantes e dizer que venham para Caicó, mas vamos economizar a nossa água, que é um bem precioso. Obrigado. Jailson, por aqui, papel arte. E aí, Jailson, comerciante, que é pra você o Carnaval 2014. Salve, Doutinho. Que é pra você? É isso aí, Cardoso. Isso é uma tradição que a gente tem aqui no Ceridó e que ela nunca deve ser apagada, nunca deve ser, por mais que seja dificuldade. E tá de parabéns, Roberto Germano, por organizar esse Carnaval em Caicó. Obrigado, meu prefeito. Obrigado, Roberto Germano. E uma boa festa pra todos, Cardoso. Carnaval é onde? Melhor onde é? Em Caicó, no Rio Grande do Norte. Todo mundo, Caicó, Caicó. Caicó, 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 Caicó. TV União, presente aqui nesse momento, nessa festa de alegria. E olha só, o pessoal das Paquitas, a Xuxa. E aí, gente, tudo bom? Aqui é o terceiro ano da Xuxa Preta e as Paquitas em Caicó, fechando de cadeado, hein? Xuxa Preta, Xuxa Preta. Beijinho, beijinho, pau, pau. É o Carnaval de Caicó. Seja bem-vindo ao melhor bloco de Caicó. As Paquitas vão estourar a boca do balão, meu velho. As Paquitas... Paquitas é tradição, Paquitas é tradição. Paquitas é tradição. Esse é o Carnaval de Rua de Caicó. Pra você, TV União, presente nessa festa maravilhosa. Olha só, que festa legal. Segura, segura. TV União. TV União. TV União aqui no Carnaval em Caicó 2014 e você acompanhando tudo. Olha só que luxo. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Olha só que luxo, meu amigo. Que bacana. Pessoal, e esse é o Carnaval em Caicó. Como é o seu nome? Gisela. Gisela, você se veste assim só no período do Carnaval? Você é drag queen? Você trabalha com isso? Como é que é? Não, eu trabalho na área da beleza. E aí, todo ano no Carnaval, eu mesmo coloco o meu trabalho em prática em mim. Como é que é o seu trabalho da beleza? Cabelereiro e maquiador. Bora onde? Aqui em Caicó. Bora em Caicó? Olha só. O seu nome mesmo? Douglas. Douglas. E quantos anos, Douglas? 21. Como é se vestir assim, tão glamourosa e chamando a atenção? É ótimo, até porque a gente vê o respeito do público. Eles começam a ver que existe uma coisa profissional e não aquela coisa agressiva e preconceituosa. É Carnaval, acho que é todo mundo alegria e a gente tem que viver a vida e ser feliz. Você, uma pergunta bem íntima, é homossexual? Sim. Como é que você vê também hoje a discriminação contra o homossexualismo também? É, as pessoas geralmente que têm preconceito, preconceito que é uma opinião sem conhecimento, deveria conhecer mais as pessoas para poder ver que essa fantasia não quer dizer nada. Isso aqui é alegria, isso aqui é brilho. Então, não julgo a caráter de ninguém. A novela Amores e a Vida, do beijo gay entre os dois personagens, aquilo foi importante também para se ver que tem nada a ver com a questão de discriminação? Eu acho que sim, eu acho que foi um passo que o Brasil deu aí contra o preconceito, contra a homossexualidade. E aí, para quem está assistindo agora, faz o convite, Carnaval em Caicó. Vocês que estão aí em casa, venham para cá, para a rua, pular com a gente. Vocês que estão fora também, venham para exigiar essa festa maravilhosa nessa terra abençoada. Obrigado, sucesso para você, tá bom? Valeu, isso aí é o Douglas. Estamos aqui em cima do trio Treme Treme. Daqui a pouquinho, sexta-feira de Carnaval, 28 de fevereiro de 2014, o último dia do mês. Daqui a pouquinho, o Treme Treme vai tremer a multidão, saindo aqui da Coronel Martiriano, em frente ao centro administrativo da prefeitura, aqui da cidade de Caicó. Volta pela Clá, Jaime. Muito bem, o Hilton é gerente aí da Eletro Center e um dos organizadores dessa festa do Treme Treme, mais um ano. E aí, Hilton, mais um ano, mais uma certeza de sucesso. Com certeza, Cardoso. Mais um ano de muito trabalho, muita luta, né? Você que também é nosso parceiro, é conhecedor da dificuldade que temos para botar o bloco na rua, mas graças a Deus, com o apoio da prefeitura municipal de Caicó, o prefeito Alberto Germano e os comerciantes locais, conseguimos, mais uma vez, pelo sexto ano, botar o bloco na rua. Esse ano, as atrações estão à altura do Treme Treme, que a cada ano vem melhorando cada vez mais. Isso, com certeza. O público cobra bastante da gente, bandas de grande renome, mas, infelizmente, a questão dos patrocínios, né? São poucos, então não temos condição de botar bandas a nível que o pessoal cobra, o fulião cobra. Mas fazemos com o coração o máximo que podemos fazer, né? E esse ano, já é novidade, estamos com dois cantores de renome, que é o André Luvin, né? E a revelação do pré-carnaval lá de Paredes, que é o Igor Dantas, também, que amanhã se apresenta aqui no trio. Ok, obrigado, Wilton, pra você sucesso. E aqui é o Treme Treme. Valeu, um abraço, sucesso. Um abraço, Cardoso, e todos da TV União, que sempre estão conosco aqui nessa forte parceria. E, se Deus quiser, é pra sempre. Obrigado a vocês. Com certeza. Vem pra cá, Jaime, vem pra cá, olha só. Pessoal das baterias, pessoal já montando tudo aqui. Daqui a pouco muito som, e a gente já pode ter mais ou menos uma ideia. Mais ou menos aí, olha só. O pessoal se preparando, e é a TV União do Carnaval 2014, aqui em Caicó. Muito bem, então. Voltamos aqui, depois de conversar com o Wilton, pessoal do Treme Treme. O Raul tá aqui, Chico Torres. Começar com o Raul e fechar com o Chico Torres. Pra cá, Raul, e aí, Carnaval, pra você, Treme Treme, mais um ano de sucesso, né? Mais um ano de sucesso. Esse ano superou ainda as expectativas do Treme Treme. Na sexta-feira, como o sábado é o dia principal do Carnaval, já tem muita gente mais do que o ano passado. E esse ano é só sucesso. E com a mesma qualidade, com o mesmo trabalho, que foi com muita luta do ano passado. A mesma qualidade ainda melhor, melhorou ainda mais o trio, as bandas, tudo melhor que o ano passado. Obrigado, Raul. Chico Torres, aqui, esse grande mestre, que a cada ano, ele não mede esforços, né? Empresário, gosta de Caicó, gosta do Carnaval. E é isso aí, Chico. Mais um ano, 2014, treme, treme, tremendo tudo, realmente. É como você disse, Cardoso, eu gosto do Carnaval e gosto do Treme Treme. E gosto do Carnaval pelo fato de gerar muita renda e emprego pro povo de Caicó. Eu sou empresário e sei a importância do Carnaval de Caicó para o povo, porque é um gerador de emprego e de renda. E assim, é isso que você disse. Se o Treme Treme cresce, cada ano, cresce o Carnaval também. Ele cresce, porque cada dia existe mais adeptos das pessoas que gostam do axé music e da música da Bahia. Entendi. Então, é o auge. A música da Bahia, o forró elétrico, tá no auge. A machinha é pra aquelas pessoas. Não é que eu não seja contra da machinha, mas o povo jovem gosta de quê? Do axé music, da música da Bahia, do forró elétrico. Checo, você acha que se grandes empresas enxergassem a grandeza do Carnaval de Caicó, investisse no Treme Treme, investisse no Carnaval de Caicó, sem soma de dúvida, seria um grande retorno? Olha, é o seguinte. O problema é porque o Carnaval de Caicó ainda não apareceu na mídia nacional. Mas isso é uma coisa que vai acontecer. Nós temos hoje um prefeito que valoriza bastante. Infelizmente, foi dois anos de seca. Os recursos são muito restritos, tá entendendo? Então, o próximo ano, se esse ano for um grande inverno, nós vamos fazer um grande Carnaval com a mídia nacional. Com certeza. Chico Tom, muito obrigado. Sucesso pra você. Carnaval 2014, TV União. Bom, desejar um grande Carnaval pra você, Cardoso. Bom trabalho. Vamos fazer um grande Carnaval em Caicó. Barato. Pra prefeitura é muito pouco. O outro gestor gastou um milhão e quinhentos. Nós vamos gastar... Nós vamos, porque eu faço parte dessa parceria com o prefeito de Caicó. Nós vamos gastar talvez duzentos mil reais. Tá entendendo? Vamos fazer um grande Carnaval muito maior, inclusive. Música Música Você me filma aqui, hein? Você, porque você não me filma. Música 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 E aí